Fala família, mas o Sepúlveda responde e a pergunta é do Daniel. Boa noite, Daniel Souza. Boa noite, me chamo Daniel, sou de Barbacena, Minas Gerais, cidade do interior com trânsito mediano. Mas em geral, as distâncias entre os pontos não são muito grandes. Sou seguidor do seu canal há mais ou menos um ano e aprendo muito com seus conselhos sobre as dúvidas dos inscritos. Sou proprietário de um picolé de chuchu, e ele dá risada aqui e bota zoeira. Sou proprietário de uma Yamaha, fez a 250, ano 2014, e estou em pesquisa para trocá-la. Porém, surgiu uma oportunidade de adquirir uma Yamaha, ai, me quebra as pernas, uma Yamaha XT600, ano 2000. A moto está, ele está dizendo que está apaixonado, ele é apaixonado por essa moto. Gente, é porque é o seguinte, eu deixo para ler algumas perguntas de última hora, assim, para realmente ter essa reação aqui que eu estou dando para vocês. Então, eu não faço leitura prévia, eu estou lendo aqui na hora, exatamente para a gente ter a mesma sensação, né? E ele está dizendo aqui que ele é apaixonado por essa moto desde adolescente. Aquele sonho de criança que você fala, quando crescer, quero ter uma. Eu também sou assim, cara. Uso moto no dia a dia para fazer tudo. E nos finais de semana, gosto de pegar a estrada para as cidades vizinhas. Como a cidade histórica de Tiradentes, já fui lá, linda, e diz que é a 50 km de distância da casa dele. E gosto de rodar em estrada de terra. Às vezes percorro o trecho da estrada real. Caraca, ainda vou fazer esse trecho, viu? Me desculpe ter colocado urgência no assunto, mas é que eu preciso dar uma resposta ao dono da XT. Sei como é difícil gravar, editar e postar, pois além de ser formado em publicidade e propaganda, também possuo um pequeno canal no YouTube, onde mostro o dia a dia em minhas pequenas viagens. Desde já agradeço a atenção, Daniel Souza. Daniel, adorei seu e-mail, obrigado. Estou respondendo rápido aqui, eu sei que tem uma fila, tem uma fila mesmo. Mas eu entendo que existem alguns e-mails, algumas respostas, que eu preciso dar de forma urgente. Eu sei disso, tá? Vamos lá. Que dúvida, cara. Não é nem dúvida, eu sei o que eu vou te responder. E assim, galera, eu leio alguns e-mails, é claro que eu leio com prévio alguns, mas tem alguns que eu leio na hora. Então, essa é a reação que vocês estão me vendo agora. Eu não li antes, tá? Não teve prévia. Eu estou lendo agora para vocês e estou respondendo agora para o Daniel. Então, essa é a minha reação e eu não vou dar corte aqui no vídeo, eu vou tentar responder mais rápido. Mas, cara, difícil, porque eu deduzo que a gente deve ter a mesma idade, não sei, eu tenho 41, não sei que idade você tem. Mas eu fui adolescente nos anos 90. E essa moto já existia, né? Principalmente em 98. Essa moto era muito desejada, eu desejava essa moto. E era um sonho, cara. E nos anos 2000, início, na primeira década de 2000, essa moto era sonho de consumo. Sonho de consumo meu. Porque eu acompanhava as aventuras de alguns... Não existia rede social como YouTube, Facebook, não tinha nada disso. Tinha Orkut, né? Mas já foi um pouco mais à frente. O que existia antigamente eram fóruns, né? Sites com fóruns. E eu participava de alguns fóruns de viagem, de moto. Cara, eu ficava vendo os caras viajando para o Atacama. Fazendo viagens aqui na América do Sul. E claro que a moto mais utilizada era a XT600. Quem tem idade ou quem tem mais de 30 anos sabe do que eu estou falando. Essa moto fez a cabeça de muitos da nossa época. E essa moto foi muito utilizada. Por isso que quando eu vejo gente reclamando de vibração... Ah, porque essa moto vibra muito... Eu digo com todo respeito aos frescos, mas é frescura. É uma frescura tamanha. Porque os caras da minha época não tinham muito isso. Eles não tinham... Ah, porque a moto vibra muito. Gente, vamos se lascar. Quem fala porque a moto vibra demais. É muito desconfortável. Eu já tive uma DR800, que era uma lata de leite ninho. Um cilindro único, que batia mesmo. Mas a moto foi uma das melhores que eu já tive na minha vida. Uma moto inquebrável. Uma moto fácil de manutenção. E essas motos do início dos anos 2000, final dos anos 90. Essas Big Trail, porque sim, é uma Big Trail. A XT600, a DR800. Todas essas motos. A Africa Twin, que já não era monocilíndrica. Mas você tinha alguma... Essa aí era topo. Mas enfim. Essas motos, elas eram incríveis e inacessíveis pra gente. Eu que era um ferrado, não tinha grana. E isso era sonho de consumo. Então, por que eu tô contextualizando tudo isso? Porque eu entendo o que o Daniel tá falando. Mas Daniel... Hoje você tem condição de ter uma moto. E você hoje precisa seguir a razão. Por mais que a emoção seja legal. Por que eu tô falando isso? Porque você tem uma XT600 hoje. Ano 2000. Uma moto que tem 20 anos. Mesmo você tendo a mecânica mais acessível. Porque hoje, uma monocilíndrica dessa. Você pode comprar pistão. Você pode comprar camisa. Você pode comprar tudo original. Da própria Yamaha, né? Na concessionária. E vale a pena, tá? Eu conheço gente que comprou uma XT600 2004. Deu problema. Trocou tudo. Trocou cilindro. Trocou camisa. Trocou a zona toda. Trocou toda... Na realidade, trocou toda a parte de cima do motor. E o dinheiro valeu a pena. Porque a moto era tão impecável. Que ele preferiu trocar toda a parte de cima do motor. E a moto ficou zerada. Zerou a moto. Só que é o seguinte, cara. É uma moto antiga. Manutenção de moto antiga. Eu digo isso como proprietário de uma CB450 1985. E como proprietário de uma icônica Cajiva Elefante 900 1995. E eu digo, cara. Não vale a pena. Motos antigas, elas são... Elas trazem um sentimento de voltar no tempo. São verdadeiras máquinas do tempo. Tanto que a minha CB450 eu mantive os discos de freio originais. Que não são ventilados. São sólidos. Não vale nada. Não freia. Não freia. E eu decidi mantê-los. Eu rodo com muita cautela. Com muito cuidado aqui. Mas sabendo que não freia. Não troquei nada. Ainda não coloquei aeroquipe. Nada. Mantive a moto como nos anos 80. Porque a minha vontade era de quando montasse numa moto dessa. Eu voltasse no tempo. Que fosse uma máquina do tempo. E eu acho que a sua sensação também é essa. Mas no caso de hoje. Sendo que é uma moto que você vai precisar usar. Dia a dia. Precisa ter confiabilidade. Você precisa ter economia. Você precisa usar mesmo. Como você diz que usa. Roda. Viaja. Eu não acho muito racional. Você. Eu sei que você sabe que não é racional. Mas eu não acho muito vantajoso. Eu vou usar essa palavra. Você ter uma Yamaha XT600. Ano 2000. Em 2020. Eu acho que uma Lander 250 ABS. Zero quilômetro. É muito mais acessível. É muito mais prático. É muito mais racional. É mais econômico. É muito mais seguro. Que você vai ter uma moto que vai te levar do ponto A ao B. Uma moto que vai lhe dar economia. Visto que hoje a gasolina está bem cara. E a XT vai fazer 15 quilômetros por litro. É bem caro. E uma XT600. Mesmo que seja só a realização de um sonho. Vai ficar bem salgado. Você vai ter uma manutenção recorrente. Porque ela vai quebrar. Ela vai precisar trocar peças. Ela vai precisar de uma manutenção mais cautelosa. Eu digo isso como proprietário de duas motos antigas. Com mais de 20 anos. E você vai precisar de uma atenção maior. E nunca. Nunca. Por mais que eu leia comentários de queridos inscritos. Proprietários de motos antigas. E que eu admiro muito. Você nunca vai ter a segurança de ter uma moto nova. Uma segurança de você não quebrar a moto. Por mais que o projeto dessas motos seja um projeto espetacular. E eu sei que é. Mas você nunca vai ter a confiabilidade de uma moto nova. Nunca. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sempre vai ter um porém. Sempre vai ter um custo de manutenção. E um alto custo de consumo. Então, sinceramente, Daniel. Vai de Lander 250 ABS. Moto mais fraca. 21 cavalos. Chega a dar. Dá aquela broxada. Mas, mesmo assim. Ela vai te atender. Eu adoro a Lander. Ela vai te dar um porte. A segurança. Pelo fato de ter ABS. Que salva a vida. Ela vai te dar economia. Uma moto dessa faz 30 quilômetros fácil. Ela vai te atender no off-road. Ela vai te atender na estrada real. Ela vai te atender na rodovia. Você vai ser extremamente feliz. Você vai conseguir colocar todos os ferros para passear. Protetor de motor. Afastador de alforje. Baús. Alforjes laterais. Bolha alta. Ela vai te atender muito bem. E você vai ter economia. E a tranquilidade. De chegar um ponto ao outro. Sem quebrar. Tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Galera. Deixa o ponto de vista de vocês. Coloca aqui a opinião de vocês. Além de outras sugestões. Agora, lembrando que ele tem um orçamento aí. Acredito que até 20 mil reais. Que é o preço de uma Lander 250. Então, deixa aí o comentário de vocês. E também, quer fazer um textão? Contando a história sua? Aí, que eu voltei no tempo. Lembrei da minha adolescência. Quando eu queria ter uma XT600. E quando a gente acompanhava os fóruns. Da galera relatando com fotos. Daquela câmera. Aquelas primeiras câmeras digitais. Das viagens. Ao Atacama. A América do Sul. Ushuaia. Se você tem um relato desse. Deixa aqui. Escreve. Faz textão. Se você já fez essa aventura nos anos 2000. Lá no início. Primeira década. Coloca aqui também o texto. Conta a sua história. E Daniel. Leia os comentários. Vale a pena. A galera vai dar show aqui. Vai dar um banho de história para contar. De opinião. Tá bom? Um beijo para vocês. Não esqueçam. Se inscrevam. Me sigam lá no Instagram. Arroba Chico Sepúveda. Olha. Vamos bater lá os 14 mil. Eu estou com 13 mil e pouquinho. E eu coloco todo dia a promoção. Dos meus patrocinadores. Tá bom? Participe das infas do canal. Lá no Chico Sepúveda.com.br. Deixa já o joinha. Se você gostou. Deixa o joinha. Se você não gostou. Deixa o dislike. Não tem problema. É tudo a mesma coisa. E também eu peço que você... Você gosta do meu trabalho? Quer apoiar esse meu projeto? Seja um apoiador. Seja membro do canal. Então deixa aí. Toca aí. Seja membro. R$8,00 por mês. Se você quiser ser um padrinho do canal. Aqui na descrição do vídeo. Rola até lá embaixo. Que você vai achar o link para se tornar padrinho do canal. Tá bom? E por último. Eu quero apresentar para vocês um novo parceiro aqui do canal. Que é a Iglu Car. Que tem garagens portáteis. Aquelas garagens que você... Eu só vi isso na gringa, tá? E a Iglu Car trouxe essa tecnologia para cá. Que é uma garagem que você tem uma estrutura metálica. Que você cobre a moto. E aí você cobrindo a moto. Você tem uma proteção de todas as intempéries. Você vai ter proteção contra chuva de granizo. Raios UV. E claro, gente. Qualquer outra situação. Gato, cachorro. Gente querendo bulir na moto. Mexer. Então você tem aí uma estrutura metálica com uma lona. Que tem uma proteção aí. Que é repelente a água. Ela tem todo um tratamento que repele água. Fungo. E ela tem proteção UV. Então gente. Eu vou mostrar para vocês em breve esse produto. Que eu vou estar recebendo aqui. Que a Iglu Car me mandou. Eu não tenho vaga coberta. Como vocês sabem. Eu tenho 5, 6 motos. E não tenho vaga coberta. Eu uso capa. E a capa às vezes ela acaba atrapalhando. Porque ela roça na moto. Ela acaba tocando na moto. E quando bate aquela ventania. Ela acaba batendo na parte de pintura. E pode arranhar. Enfim. Tem as desvantagens de uma capa. Que fica em contato com a moto. Principalmente para quem tem moto com bolha. Quando bate o sol. A própria capa com peso. Ela pode deformar a bolha de algumas motos. Bolha ou para-brisa. Então com a garagem portátil da Iglu Car. Você não vai ter mais esse problema. Você vai ter uma estrutura metálica. Que vai fechar 100% da moto. Com esse nylon 600. Lembrando. O nylon 600 é o mesmo nylon que a gente usa nas nossas jaquetas. Aquela jaqueta que é a prova de abrasão. E esse nylon tem toda essa proteção. Química. Contra raio V. Repelente a água. Também protege de fungo. Gente. Excelente. É um produto que eu só achei na Gring. Finalmente. Eu achei aqui no Brasil. Eu busquei a Iglu Car. Para ela se tornar parceira aqui do canal. Eu fico muito feliz com essa parceria. E lembrando. Os 10 primeiros inscritos que entraram em contato com a Iglu Car. Vão ganhar frete grátis no produto. Lembrando que essa promoção é só agora. Em setembro. Vai acabar. Então aproveita. Os 10 primeiros que comprarem. Vão ganhar frete grátis. Ganhar frete grátis. Eu estou falando de setembro de 2020. Quem estiver assistindo depois. Não tem essa promoção não. Então aproveita. Agora no mês de setembro. Os 10 primeiros inscritos vão ganhar frete grátis. Para Iglu Car. Tá certo? Beijão para vocês. Até amanhã.